Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Inaugurado o polo de automóveis em Pernambuco que vai gerar 9 mil empregos. Forças armadas atuam nas áreas atingidas pelas fortes chuvas e deslizamentos em Salvador, na Bahia. Brasil ganha mais 4 unidades de preservação ambiental. A área concedida da Floresta Nacional de Altamira, no Pará, vai produzir madeira legal e sustentável e gerar quase mil empregos com carteira assinada. E ainda, termina amanhã o prazo para os municípios informarem a frequência escolar dos alunos que recebem o Bolsa Família. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!